Você não pode nem fazer alguma diferença aí, nada disso, ele já fica achando que você tinha que ficar em casa esperando por ele, né? Acho que foi isso. Aí agora a gente vai fazer um curso de inteligência emocional. Eu acho que vai ser muito bom, porque isso é um goelhado passado, amiga, da infância dele. Ah, sim. Entendeu? Não. Não. Isso é coisa lá do passado, do pai. Geralmente quando você vê um homem muito dependente emocional, não são todos os casos, ok? Mas geralmente é um pai que foi ausente. Sim. Por vício, sabe? E aí você vai ter um homem muito dependente emocional da esposa, sabe? Não confia nele mesmo. Porque em nenhum momento foi validado isso. E aí essa questão da inteligência emocional eu acho muito legal. Eu já fiz umas duas vezes, tô aí na terceira vez. Ah, que bom. Gosto muito. E é agora. Eu ia fazer uma viagem no meu aniversário. E aí surgiu essa questão desse palestrante que eu amo, tá aqui no Rio, que ele... Tá um tempão eu acompanhando ele, vendo se ele ia estar aqui no Rio, aí o bichiguento vai vir já na semana do meu aniversário. Aí eu falei, não tem problema, eu abro mão da viagem pra fazer o curso pela terceira vez. Que já faz sete anos que eu fiz. Só que assim, muita coisa mudou. Eu dei uma boa evoluída, mas eu acho que tem mais coisas pra evoluir, sabe? Tá bom. Aí eu vou aproveitar e vou levar ele comigo, meu marido. Também, que eu acho que, né, de uma certa forma ajuda. Lembrando que tem coisas que são mesmo outras especialidades, né, como psicólogo, terapias e tal, pra ajudar, né? É. Mas, como pra mim funciona bem isso, não custa nada tentar ajudar ele de alguma forma. Uhum. Vai que funciona também, né? Eu tenho esse pensamento, porque tem gente que acha que é a mão. Isso aí é meu perfil, eu sou assim e não procura... É o síndrome da Gabriela. É. Nasci assim, vou morrer assim. Não, amiga, a gente tem que evoluir. Eu tenho esse comportamento com o que? Olha isso, amiga, tá vendo? Não. Não é isso? Pé de gigante. Amiga, as pessoas não são como são porque querem. Elas têm um problema. Lógico que a gente não vai ficar aturando, tipo, tá num relacionamento abusivo. Ah, não, porque o fulano é assim, porque ele tem problema na infância. O problema é dele. É. Né, você não é obrigado a apanhar ou sofrer algum tipo de agressão física ou verbal por conta do problema dos outros. Isso. É diferente. Mas o que dá pra ir ajudando, a gente vai. É. Bom dia. Bom dia. A gente já tinha falado várias vezes, ó. Faz uma terapia, porque... Eu entrei porque eu achava que eu tava sendo o problema do relacionamento. Uhum. Ele me convidou disso. A gente acha. Sim. Não porque você tem que mudar, porque você fala assim comigo. Né, é... Eu não faço, por exemplo, ele não fazia nada em casa. Ele usava o mesmo copo. Usava copos diferentes pra bebida diferente. Se ele tava maciado, ele usava um copo. Aí, se eu pudesse beber a cola, eu pegava um outro copo. Aí, assim, ia. Ia deixando tudo pra tu limpar. Aí, quando eu falava assim, poxa, eu tô fazendo tudo sozinha, né? É tanta... Ele fazia alguma coisa também. Ah, não, você tem que pedir com o jeitinho. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Aí, eu fô. Eu jogava pra primeira cabeça dele, amiga. Aqui, ó. Olha, cada um. Eu passei aqui. Hoje, eu olho pra trás do meu Deus. Eu não acredito. Eu tava assim. E o pior é que a gente vai ficando cega, né? É. Ah, mas pra sair do relacionamento. É muita coragem. É muito difícil. Que bom. Que bom mesmo. Hoje, eu olho e falo. Nossa, eu sofri muito. Muito bem. Pela dependência, né? Ah, mesmo ainda depois que ele que terminou contigo. Então, ainda foi sofrendo? Depois, sim. Nossa. Não era nem pelo relacionamento. Não, sim. Eu tô falando assim. Nossa, que você sofreu mesmo. Porque é muito difícil. E ele fez eu comprar uma casa que ele disse que ia ser pra gente. Só que aprovou meu nome porque ele tava de PJ. Aí, beleza. Aí, eu tava assim, arrumado. Comprou uma coisa assim. Eu acho que fica a casa, rede. Uma coisa. Aí, ele tava doido pra que saiu esse papel pra gente assinar. Ah, quando saiu, tava perto desse papel. Gente, aí, ele chegou e falou. Olha, não gosto mais de você. Não quero estar perto de você. Não sinto mais nada pra você. E é isso. Meu chão, meu pé, tudo tá aí. Acabou com ele, eu tenho mamãe. E eu, assim, sem entender, caí em crise de choro. Ele me pegou na mão. Me levou pro banheiro pra enxergar meus lágrimas e continuar falando. É isso. Aí, eu falei. Mas, por que você fez comprar a casa? Porque aí, depois disso... Nossa, minha mãe. Ele foi pra casa da mãe, porque a mãe chegou lá. Tava uma maior situação. Aí, ah, vou levar ele lá pra casa e fazer livrar. Até hoje, meu filho. Nossa, saiu saindo mesmo? Saiu, saiu. Amiga, que favor que ele te fez, mas como você sofreu. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Ele fez um favor. Naquela hora do desespero, tu não entendeu. É. O quão bom seria. Deus tirou o problema, assim, de uma forma. Isso. Mas, naquele momento, tu não entendeu. Por isso que tem coisas que a gente sofre hoje, que às vezes a gente fica, meu Deus, por quê? Não. E Deus deve ficar cruzado o braço e falar assim, minha filha, tu não sabe por que que eu tô te livrando. Mas a gente é ser humano, né? A gente tem essa coisa. E eu ficava, meu Deus, fala, explica pra mim. Nossa, teu chão acabou. Total. Não, aí depois ele ainda falou assim, pediu desculpa. Falou que a gente ia dar certo quando a gente fosse pra casa nova. Aí eu tive esperança, eu fui lá, assinei o papel da casa. Depois disso, ele começou a me tratar igual um lixo. E eu senti nem nada, né? Depois descobri que as pessoas sabiam que ele ia ser divorciado, mas eu. Que louco, mano. Aí depois, quando chegou esse momento, né, de eu entender a situação, ele falou assim, ó, eu pedi pra você assinar a casa, porque se a gente ficasse junto, tudo bem. Senão eu já sabia que a casa ia ser pra mim mesmo. Olha, aí eu, caralho. Ah, mas ele quis a tua casa? Ele tava planejando a casa, pra mim teu pé. Mas aí saiu no teu nome, no seu nome dele. É, assim, por nós sermos casados, seria dos dois, mas saiu no meu nome, o empréstimo, o empréstimo financeiro tava tudo no meu nome, não podia fazer nada no meu nome. Aí, o que acontece? Eu não tinha como arcar pra casa sozinha. Então, eu fiquei com a casa que a gente tava morando, ele ficou com a casa nova, ele afirmou de algumas coisas. Mas tu não tava pagando ainda? Começou a pagar, porque a assinatura foi naquele momento. Sim, aí tu o empréstimo tinha que pagar. E aí mesmo assim foi dividido, aí ele ficou? E ele ficou pagando. E no teu nome? É, o nome é de se ele deixasse pagar. Mas aí tu não foi pela justiça, não? De, da separação de bens? Isso. Sim, mas como que, que a brigada que se fala, tem um nome. Então, vocês resolveram. É, a gente conseguiu resolver tudo. Fez lá, ele deixou... Aí ele ficou com essa casa. Isso. Que tu aprovou no teu nome e ele ficou pagando. Então, ficou com a casa que vocês moravam. É, aí depois não... Isso tem... Sendo que a tua já estava quitada e a dele tinha que pagar. É. Mesmo assim ele deixou. Mesmo assim ele deixou. Só que... Porque ele queria a casa, né? Isso, que eu tinha vendido o meu carro. O meu assim, que eu usava, ele usava nada. Eu vendi... Tu pagou uma entrada? Uma entrada, assim. Juntei dinheiro, todos os outros meus salários. E ele fez isso tudo pra meditado. Quando assinou, ele te largou, porque ele queria essa casa. Nossa, que verdadeiro ator. Foi aí que eu sabia o que ele era. Não, e ainda tu se sentia usada por tudo isso. Total. Meu Deus. Isso não é pior que traição? Ah, minha irmã. Na verdade é uma traição, né? É uma traição. Não, e depois de um ano fiquei sabendo que ele já estava feitando com a mulher lá no trabalho. E dois meses depois que se separou, ele já estava com ela. Nossa. Tinha muita coisa envolvida que eu não tinha noção. Tu nem percebia. Não, não tinha nem como. E olha que eu ia lá, investigava dele. Ah, sem contar que um ano antes, as coisas estavam bem complicadas. E chegou a falar de vossa, eu fiquei horrorizada. Aí eu peguei o celular dele pra... Nunca foi de pegar celular pra investigar. Mas eu achei estranho. Eu peguei, aí eu vi que ele tinha baixado o Tinder. Eu olhei, passei no Tinder. Ah, que lindo. Falando o que ele gostava de fazer. Tudo aquilo que ele queria fazer comigo. Fala lá, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer isso. Atenção, meninas do Tinder. É. Coitado. Aí, olha, desculpa. Essas coisas que tem lá. Né? Eu falei assim... Exatamente. Essas coisas que tem lá. É. É isso aí. Aí eu falei assim... Ah... Aí ele falou, não, é porque... Ele dava leva remoto. Ele falou, não, porque eu tô... Era só pra fazer amizade, porque eu tô muito sem amizade e tal. Poxa, mas Tinder não é amizade, pelo que eu sei. Aí ele, ah, desculpa. Aí foi aquela cara assim, né? Não, mas eu tinha... Não sei por que que eu fiz isso. Não sei onde eu tava com a cabeça. Deu um branco, um apagão. Eu esqueci que eu era casado, né? Vendo. Aí, que é uma criatura feliz. Não é aquele que eu acredito. Vai te ver uma chance, né? Hum... Você não sente aquele saber, tem dois... É, amiga. É porque você tava envolvida naquele sentimento. Você construiu o teu castelo de amor e você tava vivendo nele, né? É. Isso mesmo. Então, se depender de tudo, você nunca teve uma coisa. Talvez aí ia chegar aquele ponto, tipo, ele ter outro e você perdoar. Pela dependência emocional ser tanta. Isso acontece muito. E a gente nem deve julgar, né? Por causa do sofrimento da pessoa. Essa parte de ter outra aí... Isso aí, não. Eu não conheço. Não sei, amiga, mas já tu aceita o time. Não, é verdade. Acho que o time, ele já tá ali pra uma outra. É. Então, será que não arrumou, não? Isso. E tu ainda, ele falou, e tal, que era amizade, tu entendeu. Será que da próxima, tu se vê assim, sem ele, porque ele arrumou outro, tu não entendeu de novo? Ah, e no período que ele, todo mundo sabia. Tudo bem aqui, amiga? Eu não, tudo bem. Muita pele, né? Muita, né? Quando a fofoca é boa, as peles saem rápido. Amar a vida da gente é uma graça, né? É. Dá um seriado... E quando a gente ama muito, assim, tem pessoas que aceitam, até traição, aceitam tudo. É. Eu vi histórias, assim, de pessoas. As pessoas contam, por causa da dependência emocional, é tão grande, que ela vai aceitando. Tu viu aquele filme, É Assim Que Acaba? Não. No cinema? Nossa. Foi engraçado. Eu vi esse filme, sem querer. Por quê? A gente foi no... A gente ia no shopping, meu filho falou assim, vamos no shopping carioca, eu acho. Lá o filme começa a tal hora. Só que na cabeça dele, era o filme dele. E eu tava querendo ver outro filme. Aí eu... Tu viu que lá é esse horário? Ele falou, vi. O dele. E eu tava com outro na cabeça pra ver. Quando a gente chegou lá, só tinha o filme dele. O nosso não tinha. Aí eu falei, já que a gente tá aqui, ele vai ver o filme dele, vamos ver esse. Não dá pra lá. E geralmente eu gosto de ação. Sim. Essas coisas. Eu falei assim, ah, pra gente não perder a viagem, vamos ver esse filme aí. Esse filme é aí. Tipo assim. Aí, menina, a gente foi ver. Eu, meu marido e quem que tava com a gente. Nem lembro quem que tava com a gente. Tinha outra pessoa junto com a gente. Maravilhoso o filme. Depois tu vê. Não sei se vai ter na Netflix e tal. É assim que acaba. Aí fala disso. Na casa com o cara e no final ele vai vendo. Aí no final do filme mostrou o que ele fazia com ela real, mas na cabeça dela ele não fazia aquilo. Nossa, top! Nossa! Tipo assim. Tipo que eles brigando, ele empurrou ela da escada. Só que o filme não mostrou. Mostrou só o que ela achou. Que ela tinha escorregado da escada. Muito bom. Aí no final, ela lembra. Ela começa a juntar os pontos. E aí ela começa a lembrar. Quando ela quis lembrar, né? Quando ela viu. Aí depois ela falou. Então não foi o cair da escada. Foi ele que me empurrou. Depois ela percebe tudo. Depois ela começa a emendar os pontos e ver tudo. Que o cara era... É assim que acontece. Foi o que aconteceu. Sempre. Eu comecei a pensar mal. Então ele fez assim. Porque a intenção dele era essa. Isso, isso. E não. Eu ficava assim. Meu Deus. Mostra pra mim. Fala pra mim. O meu casamento vai me dar. Não sei. Deus tava assim. Oh, coitada. Você não sabe a vida nova que eu tô te dando. Não é? Ih, tinha muita coisa. Por exemplo. Eu nunca tinha enlouro a minha vida. Porque falava que os outros eram um local onde as pessoas fumavam. Tinha muita gente drogada. Ou que ninguém respeitava. Ficava passando a mão nos outros. É. E ninguém, então, aquilo ali não fechava, não. E aí eu não ia. Né? E... Muita coisa. Mas aí tu tinha vontade de ir e não ia porque ele ficava falando isso? É, porque, assim, a gente se conheceu na igreja evangélica. Hum. É. Ainda tem mais esse ponto. Hum. Então, quando a gente se conheceu, era aquela coisa padrão da igreja. Tanto que ele foi meu primeiro tudo. Uhum. Deu mandado, primeiro, já tinha internação, tudo. Sim. Aí seguia aquela coisa bonitinha, só que hoje eu penso assim. Ele tava na igreja, realmente, pra encontrar alguém que ele tivesse manipulado. E lá na igreja é um ótimo lugar. Excelente. As mulheres submissas. Sim, eu tinha... Que elas são ali doutrinadas a ser submissas. Os homens, né? Respeitar muito o marido. Uhum. E nananã. Tanto que o casamento durou tanto tempo, porque mesmo no início eu sofrendo... Porque tinha todos aqueles conselhos matrimoniais, né? É, a mulher sabe que a gente fica na sua casa, toda a história, então tem que tomar cuidado. Eu só casei uma vez, amiga, e foi por conta disso também. É mesmo? Aham. Meu Deus, a galera só se entende, né? Uhum. Eu era assim, eu morava junto, e aí ficava na igreja, porque você tem que casar, porque você tá infecado. E nananã, aquela coisa toda, né? Tá amancebado, tá não sei o quê, tá não sei o quê lá. Aí eu falava assim, ah, então vamos casar. Durou um ano. Enquanto eu não tava casada, durou oito. Eu casei. Durou um. Nunca mais. Por quê? No papel foi só uma vez. No papel foi só uma vez. Ai, que bom. Falei, quer saber que a gente não precisa de papel? Isso. A gente precisa ter respeito pelas pessoas. É, eu me tava no papel, numa fala aqui, é casamento não vive aquilo que é definição social de antiga. Aham. O que é um casamento? Sim. Falei, né? Muito bacana, né? Fazer parte. Não, tu sabe o que que eu ouvi de uma pessoa? Que eu falei assim, ó, hoje eu já fui evangélica 15 anos. Eu fiquei dentro da igreja, vestindo a camisa mesmo de tudo. E aí hoje eu não frequento religião nenhuma. Criou em Deus, ainda tenho aquela mesma fé cristã, sabe? E Jesus, mas não sou mais com aquela mente que isso aqui é a verdade absoluta, não. Eu soube tudo. Eu acho que o espírito, ele tem as suas belas pensamentos, né? Enfim, todas as religiões eu acho que tem um... Algo bom. E que cada pessoa tem que fazer parte de cada uma, por isso que existem várias diferentes. Sim. Tá, e antes quando a gente tinha evangélico, a gente é meio que... Não sei você, mas eu era super habitolada e que tudo era errado e só a minha que era certa. É, que tudo era uma língua... Isso, o diabo era o responsável de tudo. É. Quando eu descobri que não, que cada um tem as suas próprias escolhas e às vezes o diabo não tem nada a ver com isso... Não, não. Aí é engraçado, aí eu conversando um outro dia com a senhora, sobre religião, aí ela falou assim... Ah, mas você não fica com medo de quando você morrer não ter um representante? Porque na Bíblia fala que você tem que ter um pastor representante. Pra quando você chegar lá, ele tá te esperando. Se não, você não entra. Aí eu, oi? Isso aí eu não comprei não. Eu falei, ué, gente... Eu falei assim, ué, mas tu sabe se teu pastor vai estar lá? Que diz a Bíblia que fala que nem todos que falam senhor, o senhor entrará, né? É. Aí ela parou e pensou... Ih, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mulher, eu tô com as parceiras, eu não vou igual a você. De repente ele peca mais do que tu. E de repente eu sobe e ele não. Quem vai te receber lá? Aí ela ficou assim... Agora eu te liguei. Focina, né? Aí ela ficou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei assim, ó, eu espero que quando eu morrer, que a gente esteja esperando que eu seja por Jesus. Que é o único que já provou, que vai estar lá me esperando. De resta, amiga. Aí ela, nossa, porque vai pra igreja com aquele medo de morrer e ir pro inferno. Falei, amiga, vá... Eu falei, vá pra igreja porque você gosta, porque você se sente bem. Porque você... Mas não vai por causa que você tá com medo de morrer e ir pro inferno, não. Não vai nessa, não. Não sei. Aí ela ficou assim, tadinha. Aí depois eu fiquei, nossa, como é que as pessoas são influenciadas assim... É só pensar, né, amiga? É, é muito triste. É questão de você só usar o raciocínio. Meu bem. Oi. Tudo bem, Paula? Oi, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer. Tudo já viu, não? Aqui não. Ah, não. Quem me indicou foi a... As meninas do 426. 426 da Aline? É. Aline, não. Não, é Mari, Ana, é a sala da Sabrina Acevedo. Ah, sim, sim. Sim. Ela tá marcada terça-feira, meu bem. É porque eu que falei com você que quem marcou terça foi... Foi ele. Aí você tira ela de terça-feira. Abusada, vou perguntar, né? Porque quem não sabe se comunicando. É. Aí deu certinho, porque alguém tinha desistido das 11. Isso. Aí ela falou comigo, mas eu não botei aí, nem tirei. Depois você tira pra não... Aí eu olho, sujei... Esse era o único que tinha, amiga, porque alguém desmarcou. Sim. Aí eu falo, ó. É. Tudo bem, amiga? Teu santinho aqui. Muita tarde, hein? Né? Esse aí, esse canto aqui é o que mais sinto... Incômodo. É, ele é. Muita, né? Muita? Sei nisto. Por enquanto eu tô morando aqui, na Patagônia, mas eu morava em... Eu morava em Caxias, mas eu nunca fui de Caxias, sabe? Eu sempre trabalhei por aqui mesmo. E tu mora onde? Já morei na Alemão. Morei no Caju e atualmente moro no São Pujol. Ah. Não passei, né? É, a gente... É, a gente... É, a gente já tem muito tempo. Ah, sim. Eu lavi a unha na Tais Caliça. Já ouvi falar, não a conheço. Ela tem uma equipe, não é? É, agora ela não tem mais, né? É, tem mais não. Agora ela fica sozinha. Dá custo, né? Sim. Eu conheço por causa das meninas que postam, faz custo, aí postam, sabe? Sim. Aí eu... Eu conheço ela por causa disso. Você sabe por que ela fica assim? Metade de uma cor, metade de outra? Tu esmalta. De esmalta, né? Às vezes a manchinha é por causa do esmalte. Às vezes não, às vezes é por causa da tua unha mesmo. Mas se você nunca teve e apareceu agora, daqui a pouco ela soma com óleo. Às vezes é porque fica muito disso com esmalte. Aí fica essas... É bom assim. Você tá usando um óleo essencial nas unhas, sabe? De lavanda? Não tem outro. Olha... Adoro o essencial. É bom, né? É, usa um seja bom pra unha. E a léuca? É. Eu tenho um blend aí que são cinco óleos em um só. Então, a léuca, o cravo, o tomilho. Como que a gente fica muito em contato com a sujidade da rua, né? Bactérias e tal. Esses olhinhos são muito bons pra combater, se você puder me fazer o domingo. Aí eu tenho um ali que tem copaíba, melaleuca, tomilho. E aí ela também, ela ajuda a dar uma fortalecida. Tira essas manchinhas brancas lá, ó. Quase sumindo, daqui a pouco ela some. É por causa do esmalte. É, isso também é normal. É o que faz a pigmentação da pele. Às vezes ela se aloja aqui e fica assim. Tem pessoas que tem... Ó, essa daqui também tá escurindo, tá vendo? Mas isso não é fungo, não é nada. E não sai mais, tá? É sempre assim. A tendência é dar uma pioradinha.